Olá, hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa máquina laser e os diferenciais dos serviços de corte. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o like e clique no sininho para receber as notificações. Aqui na Kfix temos mais de 10 anos de experiência com o corte a laser, pois antes de oferecermos este serviço, já utilizávamos internamente. Possuímos duas máquinas de alta performance. Com elas, conseguimos cortes de alta qualidade em carbono até 19mm e inox até 16mm. Nosso grande diferencial é a entrega com prazos reduzidos, mantendo a qualidade dos itens. Para realizar os orçamentos e a otimização dos arranjos, utilizamos software de última geração, priorizando o melhor aproveitamento da área a ser cortada. Temos as peças com identificação, com etiquetas, facilitando a conferência em seu recebimento. Dispomos também de uma grande variedade de matéria-prima, agilizando a entrega de acordo com a necessidade do cliente. Além do corte, oferecemos o serviço de dobra, soldo e pintura. Dessa forma, conseguimos entregar o conjunto completo para você. Se interessou pelo nosso serviço de corte? Entre em contato conosco para saber mais ou nos deixe um comentário. Se inscreva no canal e até a próxima! Tchau, tchau!